Música Muito bem ao vivo, teve algum comentário aí no seu nome, não é? Então vamos embora, tá ao vivo no Instagram? Boa noite pessoal, estamos mais um dia aqui ao vivo recebendo algumas mulheres em homenagem ao mês, mas são meses dedicadas mulheres. Temos o dia 8, o Dia Internacional da Mulher, mas na verdade o mês inteiro é dedicado às mulheres. Então a gente está recebendo aqui algumas mulheres tomando todos os cuidados necessários, de máscara, o álcool gel carinho, tem lá a entrada, mantendo o distanciamento e também vai ser um bate-papo muito rápido. Mas não podíamos deixar passar em branco, passar desprecebido, uma vez que o 8 de março, é importante a gente falar sobre isso também, porque muitas pessoas, inclusive algumas mulheres, não sabem por que existe o 8 de março. A gente sabe que, para condenar o Dia Internacional da Mulher, e a gente acha muito bom, né? Muitas mulheres às vezes acham também que essa família recebeu os parabéns, recebeu um pão de flores, chocolates. É claro que isso é muito bom, eu adoro e podem nos dar nessa lei. A gente gosta muito, mas não é só isso. É muito mais do que isso. O dia 8 é para a gente reafirmar o compromisso de lutar com nossas conquistas. O dia 8 é para a gente lembrar que se hoje a gente pode votar, se hoje a gente pode ser votada, é porque muitas mulheres, antes de nós, foram para as ruas, se uniram e foram para as ruas exigir isso. Porque antes, há uns anos atrás, a gente não podia votar, nós mulheres. E quando a gente começou a votar, só podia votar se o marido autorizasse. E a gente hoje, a gente além de poder votar, a gente vota em quem a gente quer, e a gente também pode ser votada. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou conversar com a Tânia, que foi votada por muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres na cidade de Brejinho, e ela vai estar daqui a pouquinho falando sobre a importância da mulher na política, falando um pouco de sua experiência. Então, o 8 de março é para isso, é para a gente lembrar muitas coisas. Eu lembrando, pessoal, no Senado Federal, para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, no Senado Federal, não existia nem um banheiro feminino, porque só tinha um homem, só tinha um deputado. Então, só tinha um banheiro masculino. E hoje, graças a Deus, graças a muitos movimentos, muitas lutas, hoje tem uma bancada feminina lá no Senado Federal. Então, muita coisa mudou. Então, o dia 8 é para a gente lembrar disso, lembrar das conquistas e lembrar que ainda falta muito, falta muita coisa, porque a gente vê que continua as mulheres sendo violentadas, sendo assassinadas. Então, a gente tem que sempre se unir. E eu não sou a falar das mulheres, mas todos, os homens também. Eu sempre digo, os homens têm mãe. Quem não teve, quem não tem, mas teve. Quem é uma mulher, tem uma filha, se não tem, pode ter uma filha ainda, netas. E você, eu tenho certeza que tem um futuro melhor para a sua filha, para a sua neta, para a sua irmã, para a sua mãe. Então, é uma luta de todos nós. É uma luta de cidadania. Não é que a gente quer ser mais que os homens, que, às vezes, tem esse conflito. Às vezes, algumas pessoas confundem. Diz que é porque estamos querendo ser iguais ou mais que os homens. Eu não estou querendo ser mais que homem nenhum. Eu não estou querendo ser mais, nem que homem, que ninguém. Eu não quero ser mais que ninguém. A gente só quer ter os direitos garantidos, as mesmas oportunidades. Porque, para você ter uma ideia, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas já aconteceu. E vira e mexe acontece. Tem momentos, tem ocasiões, que só por você ser mulher, em determinadas ocasiões, que só porque você é mulher, você não é ouvida. Você não é reconhecida. Você não é levada a sério. Porque você é mulher. Às vezes, dependendo da ocasião, nem leva você a sério, nem escuta, porque é uma mulher. Então, são essas situações que eu não concordo. E são essas situações que a gente teve para o pai mudar. No tempo desse, a mulher não podia estudar. Tinha uma faculdade, mas só quem podia estudar eram os homens. Então, foram muitas coisas que mudaram, graças a Deus. Graças a mulheres se vieram antes de nós. E que lutaram e que conseguiram com que a gente tivesse uma vida melhor. Até com o cartão de crédito, isso nele. O cartão de crédito, a mulher só podia ter, se o homem fosse lá, assinar o contrato. Então, antes era assim. Então, como depois se mudou? Então, a gente foi, o homem de massa, para a gente lembrar disso e dar valor. Lembrar o quanto foi difícil, como era antes, como está hoje. O que a gente ainda precisa mudar, melhorar. E antes, eu não dava muito valor à política. Eu tinha uma raiva política. Entrevistava, são 20 e quantos anos entrevistando os políticos. Entrevistava e não gostava muito. Mas, hoje, eu descobri, há uns anos atrás, eu descobri que eu não gostava da politicagem. Aquela política mesquinha. Aquela coisa falsa, sabe? Eu não gostava disso. Mas, a política, hoje, eu sei que é muito importante. Eu aprendi a gostar e sei que é importante. Porque, através dela, só através dela é possível a gente mudar a realidade de muita coisa. A realidade do nosso município, a realidade das pessoas, mudar o sistema. Vem um sistema só, não é? É. Então, a gente tem que mudar isso. Porque eu sempre digo, a maioria das pessoas, as pessoas boas, de caráter, aquelas pessoas honestas, a maioria não querem entrar na política. Eu estudo direto. Muita gente inteligente, capaz. Mas, é que me dizia, eu quero nada, eu quero nada, eu vou ver com isso nada. Mas, por quê? Porque ele está desacreditado, sabe que a maioria é muita coisa errada. Então, não quer se envolver. Mas, se essas pessoas boas, se as pessoas boas, íntegras, inteligentes, não entraram, não vai mudar nunca. Vai ficar esse sistema a vida inteira. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, essa nova geração tem que ter essa consciência. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que se formar, tem que se integrar. Tem que reivindicar. Então, você tem que participar. Homens, mulheres, tem que participar sim. As pessoas boas têm que se envolver. Senão, a gente vai ser comandados pelas pessoas ruins, toda a vida. Então, a gente tem que ter essa consciência. E as mulheres, eu estou aqui, porque a gente vai falar não só da política. Eu falo muito da política porque é muito importante a política estar presente em tudo. E, do jeito que tem políticos bons, tem os ruins. Eu digo que tem essa parte ruim, mas tem as exceções. Eu não gosto de generalizar porque eu sei que tem os bons também. Mas, às vezes, tem que ter essa consciência. Não tem que ter medo de falar não, tem que falar mesmo. Eu sou muito de falar e eu não sou muito de escolher a palavra bonita. Porque, às vezes, não adianta eu colocar uma palavra bem bonita ou difícil. Tem gente que me estuda palavras jurídicas com a Bíblia, com palavras bíblicas. Bíblia, aí pronto. Aí pronto, ninguém entende o que está querendo dizer. Então, não adianta. Tem que ter comunicação. Então, por isso, eu sou bem diversa e eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando. E as mulheres que estão sendo homenageadas, as mulheres que estão na política, vão estar aqui conversando, falando de sua experiência. As mulheres que são empreendedoras, estão se meia, eu convidei ela. As professoras, está lá também as poetisas, advogadas. Então, são muitas pessoas que eu queria que estivesse aqui. Mas, por conta da pandemia, não foi possível. Não foi possível a gente fazer o evento em praça pública, como eu fiz em 2019. Mas, se Deus quiser quando tudo isso passar, a gente vai fazer. E esse momento, Sire, eu quero te entregar um certificado de reconhecimento. Pela mulher que você é, que eu conheço já faz tempo. É uma guerreira, porque a gente tem muitas mulheres. Tem advogadas, tem arquitetas, engenheiras, ministras, promotoras, policiais, prefeitas, ex-negadoras. Mas, temos muitas mulheres empreendedoras. São mulheres corajosas, que acordam cedo, que batalham. Eles que não têm medo. Que enfrentam o desafio de todos os dias. Porque, cada dia, é um desafio. Então, eu quero entregar esse certificado como uma forma de homenageá-la. De reconhecer o seu trabalho. De incentivá-la a continuar. Tá certo? Se não for com o restaurante. Tomara que seja. Já é o de anos. Pega o microfone. Eu sei que se neve é tímida. Liga aí, Sire. Mas, fala só um pouquinho. Quanto tempo é restaurante? Se está dando certo? Como é que está nessa pandemia? Se está difícil? Fala pra gente, Sire. Boa noite. Primeiramente, Paciana. Já todos que estão presentes aqui normalmente. Já, Paciana, faz oito anos. Eu e meu esposo, né? Que estamos aí, acordando todos os dias. De manhã, cedo, como você falou. Estamos aí, na luta. E agora, com essa pandemia, não está sendo fácil. Mesmo com as regras. Usando o álcool gel. Apesar a cuidar de usar a máscara. De usar a roupa. Entendeu? Mas, mesmo assim, a gente trabalha com muito medo. Porque eu sou que é otimista. Entendeu? Mas, eu tenho fé em Deus. Que tudo isso vai passar. Muito bem. Se vem de lá, né, Lívia? Você, Naldinho. Dá um abraço pra Naldinho, né? Naldinho, um abraço. Né? Gente fina. Gosto de graça, viu? Você, Naldinho. Quantas pessoas acompanham aqui? Assim, antes dessa pandemia, eu tinha duas meninas comigo. Que é a minha cunhada. Leite Lene. E a irmã dela, que é a Maula. Mas, aí, foi diminuindo, né? Então, eu pedi que optassem por uma. Uma trabalha um dia. Outro trabalha outro. E, assim, a gente nem a gente fica sem... Sem Deus, ganho delas, né? E não dá pra pagar mais. Por conta da pandemia. Mas, então, tem minha nora, Cristina, que nos ajuda. Também. Tem Maria. Maria, mas, assim, nunca é todo de uma vez, entendeu? Tem uns dias lá. Se eu pudesse, eu pagava todos os dias. Até porque diminuía o meu trabalho, né? Mas, aí, não tá dando. Eu tenho as meninas lá. Agradeço a elas pelas paciências que elas têm comigo. Porque, tem dia, você tá meio estressada. A gente trabalha com o público. Né? Tem dia que tá bom. Ontem, tem dia que não tá. E, assim, nós já tem oito anos, já. Graças a Deus. E eu queria que durasse mais. Espero que passe, né? E eu possa atender todos os dias. Como agora, aquele final de semana não tá podendo abrir. Trabalho só um pouco de porta fechada praticamente. Mas, tamo aí na luta. Muito bem. Esse negócio é todo dia do plantador, né? Plantador? Sim, eu trabalhava antes, assim, com doméstica. Trabalhei com as pessoas aqui. Mas, toda a vida eu tinha, assim, em mente. E, deu até alguma coisa minha, entendeu? De um dia. Não é perto da gente que trabalha. Não pode discriminar, né? Minha produção. Mas, eu trabalhei de doméstica. Trabalhei na roça. Sou agricultora. Mas, sempre que teve o sonho de ter... E, qualquer coisa é a causa, é. Muito bem. Depois de estar aqui, eu quero lhe dar esse certificado, viu? Para você se sentir mais valorizada. Para mim, se ficar a continuar. A gente sabe que é difícil. Nessa pandemia tá mais ainda, né? Às vezes, muitos comércios, a gente vê ali, fechou. Porque não tem condições de pagar aluguel, pagar funcionário, né? Energia. Muitos fecharam, né? Já é por conta dessa pandemia, porque eu não queria dispensar a menina. Então, eu acho assim, pra lutar uma vez cada vez. Entendeu? Porque não dá. Realmente, não dá. As coisas estão muito... Lá em cima, o preço é meio que... A gasolina, ó. Seis... Já subiram seis vezes, né? Já ira ser agora seis vezes. E eu acho que vai mais, viu? E só de gasolina, energia, gás, né? Tudo. E o salário, como é? É. O professor Raico dizia. E o salário... Temos que ter cabeça, né? Pra não sair no vermelho, como diz, mas... Tô assim. Quero agradecer meus clientes, né? Que sem eles também não poderia estar no que eu estou hoje. Graças a Deus. Sei que agrado muito. Sei que não agrado. E assim... Assim é a vida e a gente vai seguindo. É o melhor restaurante da cidade, olha. Com paninha de sabor na rua São Pedro. Vamos fazer o comercialzinho. Funcionando todos os dias. Todos os dias. Delivre também. Isso aí, graças a Deus. Só um lugar que a gente deixe de graça na sua casa, né? E também trabalho com festas e pesquisar. Agora não está dando, né? Por conta dessa família. Mas assim... Quando sempre aparece... Jantar, organização, né? É, mas sempre pra levar pra casa, entendeu? Lá não, agora não está dando pra... Pra onde? Mas... Vai valer no normal, se Deus fizer o outro. Se Deus fizer. Muito bom. Então, vou ficar atento e parar assim com essas... Né? Que você vê hoje mesmo. Porque tem até dez horas. Nove, oito horas. É. Tem que fechar, né? Oito horas tem que fechar. E na verdade não é isso que a gente está vendo. Às vezes dez horas eu passo. E tem, né? Vários abertos. Tá faltando aquele fiscalização. E a sensação. Exatamente. E não a palavra da minha mãe. E às vezes um e-se revolta por isso. Porque, como não tem uma fiscalização, né? Aí uns cumprem e outros não. E outros não. Então, o negócio só é bom, né? No valor do mundo. Então, o torcinho vale, não vale ninguém. É. Ou fechar totalmente. Entendeu? Ou fechar. Se chegar a fechar, não sou contra. Porque, em primeiro lugar, tá salvo. Porque a gente sem salvo não são nada, nem ninguém. Mas, tá faltando fiscalização. Você vê que hoje, o dia inteiro, vem muitos bairros voltados. Né? Voltado. E é assim. A gente, a notícia não tem valha, né? Não tem lei, né? Não tem nada. Né? Quem adoecer é o cara de social na rua. O homem dizendo. Quem adoecer, né? Pedindo pra gente buscar as caras. Porque, se adoecer, e tiver que transferir, não transfere, porque não tem valha. Não tem calabouro, não tem afogados, não tem cera, não tem recife, não tem valha. Então, se adoecer, é rezar. É só isso. Então, a gente tem que ter o maior cuidado do mundo. Você vê? Eu quero te agradecer. E lembrar mais uma vez. Isso é uma homenagem às mulheres que estamos fazendo. Falando sobre a importância da mulher. Mulheres guerreiras, focos, batalhadoras. Mas é que a gente vai falar sobre tudo. Tudo que é importante e tudo que interessa à população. Ou seja, vamos falar sobre a importância da mulher na sociedade. Sobre política. Sobre a pandemia. O que for importante e o que tiver o interesse da população, a gente vai falar assim. Mais alguma coisa. Um recado que você deixa para as mulheres. Um recado que eu deixo para as mulheres é que elas são guerreiras, né? Você vê que tem a dona de casa. Tem a empreendedora, como você fala. A prefeita. Vereadoras, né? E agricultoras com a minha mãe. Para fazer uma moça, né? E vários outros. Neta, enfermeira. E o que eu tenho para dizer é que nunca desiste, né? Dos sonhos que tem. E parabéns para todas as mulheres. E isso, né? Essa assinante, proprietária do restaurante Companhia de Sabor. Ela e todas que iam passar por aqui, estarão representando todas as mulheres. De todas as profissões. Será impossível convidar todas. Umas não podem. Outras estão trabalhando nesse horário. Outras são de risco. São idosas. Aí eu não perdi te chamar. Mas as que estão aqui estão representando todas as mulheres. Nelho, ó. Você recebe agora esse aplicado, tá bom? Uma simples homenagem, mas para você como empreendedora, tá bom? Você representa todas as mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade. Parabéns, tá bom? Não vou dar um abraço porque não pode, tá? A gente volta já já para conversar com Tânia, ex-prefeito de Berginho. Que vai falar sobre a importância da mulher na política. Estávamos aguardando o CLM, ela que é conselheira tutelar. E tapetinho que tem cinco conselheiros. Cinco conselheiros, um homem e quatro mulheres, né? Então, o CLM ficou de vir, mas deve ter acontecido alguma coisa. Já é seis dias. Mas eu volto já para conversar com Tânia. Já é um bloco do nosso programa em homenagem às mulheres. Hoje é o segundo dia. E quero mandar um produto para você que acessou agora, que está acompanhando através do Facebook, através do Instagram. Mandar um abraço para todas as mulheres que nos acompanham. Todos os homens que nos acompanham também. Você de Itapetim, de toda a região, de Berginho, de todas as cidades. Do Brasil e do mundo. Muita gente de fora que é daqui fica acompanhando e fica contente de tudo o que está acontecendo. Pessoal do Berginho, um grande abraço. Vou conversar com Tânia Maria. Ela que está aqui, eu aproveito. E desejo aí essa homenagem a todas as mulheres lá de Berginho. Na certa, a gente vai falar sobre vários assuntos. E Tânia Maria, ela já foi prefeita na cidade de Berginho, mas não vai falar principalmente sobre a mulher marmolítica. Só que antes, eu gostaria que você tenha, comece a falar no todo da sua trajetória, da sua biografia. De uma forma bem subjetiva, né? Mas para as pessoas que estão nesse momento assistindo, que não se conhecem ainda, né? Para saber quem é a Tânia Maria. Boa noite, Tassiana. Boa noite, internautas. Principalmente as mulheres. Especialmente as de Berginho. Para quem não me conhece, eu sou Tânia Maria. Ex-prefeita do Berginho. Fui prefeita na gestão no período de 2017 a 2020. Sou de uma família de sete irmãos, Tassiana. Morávamos na zona rural do Cidrejinho, do Cidrejinho, do Cidrejinho também. Fizemos uma vida muito difícil. Por isso, eu acho que eu conheço também o agricultor. Fui agricultora, trabalhei na roça, juntamente com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Estudei na cidade durante sete anos. Eu caminhava 12 quilômetros por dia. Eram seis quilômetros para vir até Berginho e mais seis para voltar. Então, foi um período bastante difícil. Mas eu sempre fui para esse anelante. Eu nunca me deixei abater por nada. Então, sempre que alguma pessoa dizia assim, não vai ter jeito, não é possível. Dentro de mim, eu respondia, é possível. Vai ter jeito, sim. Então, eu me considero uma pessoa muito atuísta. em frente aos desafios. Quando as pessoas não acreditavam em mim, eu fui lá e deria a minha resposta. Então, assim, eu não tinha convidado nenhum segundo grau. Fui convidada para trabalhar na prefeitura de Brescia. Então, lá eu permaneci de 91, por exemplo, até hoje, né? Estou no Brasil. Então, assim, eu não sou de família de político, certo? Mas, sim, trabalhei dentro da prefeitura. Acompanhei toda a trajetória da prefeitura. Fui secretária de Finanças durante 16 anos. E trabalhei mais quatro anos, no caso, 20 anos, dentro do setor de Finanças. Então, eu conheço muito bem o setor de Finanças, domino o setor de Finanças. Mas, nunca pensei que pudesse entrar na política. Até porque parece que nós não somos, eu vejo que nós não somos preparados para isso, preparadas, nós, mulheres, não somos preparadas para isso. É como se o cargo político pertencesse só aos homens. Então, assim, eu vejo que a gente tem ocupado muitos cargos importantes, mas secundários. não aquele cargo que a gente possa tomar as decisões principais do município, do município, não dá um lugar assim. O protagonismo sempre foi bom. Sempre foi bom. Nós sempre assumimos os cargos mais secundários, né? Então, veja, surgiu a oportunidade de eu entrar para a política. Não foi um sumo, viu? Mas surgiu a oportunidade naquele momento. O cenário, o contexto do momento me propiciou que eu entrasse na política. Então, naquele momento, me surgiu, assim, a esperança de dar o melhor para o Brasil. De dar o melhor pelo povo de Brasil. Então, essa esperança, ela foi compartilhada justamente quando fui aleita por homens e mulheres de Brasil. Muito bem. Está aí a Ana Maria que vocês estão ouvindo. Ela que é de Brasil, ex-prefeita da cidade. Está aqui, né, em homenagem às mulheres. Convidei para a gente falar um pouco sobre a importância da mulher na política. Ouvir um pouco de sua experiência. Para você, que eu tenho certeza, né? Que serve de exemplo. É uma referência para as novas gerações, para outras mulheres. Mulheres, como você disse, há muitos anos na prefeitura. E você nunca tinha almejado ser a prefeita da cidade. E chegou o momento que o seu convite topou e foi eleita. É isso? Mas nunca tinha passado por sua cabeça de um dia ser a prefeita da sua cidade? Não, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas sempre admirei a política. Sempre acompanhei os políticos de Brejinho durante toda essa trajetória. Acho muito interessante a questão de você morar no município, porque eu gosto de Brejinho. Eu moro no município de Brejinho. É o lugar que eu pretendo passar o resto da minha vida. Vou para outros lugares, passeio. Eu conheço, mas quando eu chego, vou chegando em Brejinho como se eu não estivesse chegando ali em casa. Eu me sinto à vontade, não para quem sai lá. Então, me preocupa quando eu vejo que as coisas de Brejinho não vão bem. Porque aquilo que afeta Brejinho afeta a mim também. Então, quando eu entrei para a política, quando eu fui eleita, foi com o intuito de fazer o melhor para o Brejinho. Fiz o possível. Passei por momentos de muita dificuldade, de crise, a crise financeira. Foi desde 2017, já havia anos, mas afetou mais de 2017 para cá. Desemprego, seita. E agora, por último, é desse colandio vírus que tanto assim massacrou o povo não só de Brejinho, mas de toda a região, de todo o país. mas me mantém forte, juntamente com as pessoas, juntamente com a minha equipe. Eu também quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar a equipe que trabalhou comigo, as pessoas que tiveram a boa vontade de trabalhar por um governo de qualidade, voltado para o povo, para o bem-enchar das pessoas que deram o seu sangue para o Brejinho, assim como eu. Eu quero parabenizar e dizer que apesar de tudo isso, foi uma experiência ímpar na minha vida. Aprendi muito, até porque, como eu disse agora, eu só conhecia praticamente o setor de finanças e também na Secretaria de Educação, porque, para mim, sou professora. Então, eu conciliava esses dois horários, entre a Secretaria de Finanças e a Educação. Mas, enquanto prefeita, eu tive a oportunidade de conhecer cada brejiense, cada agricultor. Conheci, fui em todas as casas, conversei com agricultores, com pessoas de vários pregos, que têm as mais diversas formas de ser e viver, as pessoas das mais simples, das mais sofisticadas. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio de me ser. Eu senti na pele o sofrimento das pessoas, porque a melhor coisa é quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê o sofrimento do outro, a gente vê as necessidades do outro. E eu, enquanto prefeita, quando eu vi isso, eu dizia, eu estou como prefeita. Então, quem tem que fazer alguma coisa por essa pessoa, por aquela pessoa, sou eu. Então, eu acho que foi por isso que deu certo, foi por isso que saí de cabeça erguida, certo? com o compromisso do dever cumprido, porque foi uma experiência que eu vivi, foi uma experiência que fica em contato com todas as pessoas, do espírito, de todos os setores, saúde, educação, assistência social, agricultura, obras. Também queria a experiência com os prefeitos do Pajau, com os prefeitos de Pernambuco, com os vários encontros em Brasília. Então, a gente sentava, ouvia o planor de cada prefeito, porque a gente, cada prefeito sabe das dificuldades do seu município e eu não me venho sem as dificuldades do meu município. Nunca prometi aquilo que eu não podia cumprir, até porque, eu sei, nós somos, é um município pequeno que vive praticamente do FPM e do STM. Quando a gente consegue algo diferente através de uma lenda constitucional para ajudar na saúde, para construir uma escola, um atlete, um posto de saúde, é assim que a gente sobrevive. Então, só prometia aquilo que era possível, nunca me minha gestão foi transparente o tempo todo, sempre eu estava na rádio em São José do Egito prestando contas do meu trabalho, então deixei uma prefeitura equilibrada, certo? Sem gastos, nenhuma conta por o meu gestor pagar, toda a folga municipal bem equipada, todos os órgãos públicos organizados, bem iluminados, com tudo sob o controle. Então, eu tenho a certeza que fiz o que eu podia fazer de Brejinho. Ou seja, saiu com os sentimentos de dever comprido? Exatamente. Essa é a Tânia, pessoal, Tânia Maria, ex-prefeira da cidade de Brejinho e também professora, era formada em letras, é isso? Eu sou professora de letras, língua portuguesa, fiz letras, professora pela Rede Municipal de Ensino e também pelo Estado de Pernambuco, já estou com 30 anos, professora de profissão, não é que eu seja velho, mas eu já confundiou. Isso é isso, isso é isso, começou a rolar, né? Começou a rolar, eu comecei, quando eu comecei a ensinar, eu ainda não tinha concluído o ensino médio da cena. Naquela época, a carência de professores era muito grande e comecei ensinando com os meus vizinhos lá na Jornal e depois vim para a cidade e aqui estou até hoje, tenho um bom relacionamento com meus alunos, hoje eu tenho muitos alunos que são advogados, médicos, policiais, políticos, e estão envolvendo muitas profissionais e assim, a gente, quando se encontra, é muito grande quando eles passavam. Muito bem, olha só, pessoal, é mais uma das entrevistadas, uma mulher forte, uma mulher que tem história, uma mulher guerreira, porque não é para qualquer um topar, entrar na política como você disse, as mulheres parecem que não foram preparadas para isso, né? Então, é muito difícil, de dez prefeitos do Brasil, não são os dados, de dez prefeitos, uma mulher só, né? Verginho, a primeira prefeita foi você, não foi? A primeira prefeita não foi? Foi? E agora, você sabe quantas? Poucas, pouquíssimas, né? Verginho, que um ano? Um cinco, seis. Quantos anos Verginho tem? Verginho tem cinquenta e seis anos. Mais de cinquenta anos, vai completar agora, né? Verginho tem mais de cinquenta anos, né? Agora foi que teve uma prefeita, não é isso? E teve nem dez vereadores, né? Não, chegou a esse momento. Nem sei, isso foi o que a Dani está dizendo, né? Então, ou seja, as mulheres estão muito ausentes e se mulheres, vocês mulheres, forem esperar os homens, né? Chamar, chalecar vocês, dizer que vocês são capazes, vocês não vão ouvir nunca, né? É verdade, é nunca. Eu percebo, Tatiana, que nós, as mulheres para entrar na turismo, muitas vezes, ela precisa ter uma referência. A maioria, você é uma exceção, né? Não é família político, se não é isso? Exato. Você é uma exceção, mas a maioria é porque é esposa do prefeito, é feia, do prefeito, é a família, mas você é uma exceção, né? Então, isso é bom a gente frisar esse momento. a gente vê a questão da mulher na política, hoje, nós temos um quadro bastante ruim, né? Em relação à mulher da política, ou seja, nós mulheres somos a maioria, nós somos mais mulheres filiadas do que homem, nós somos quem mais votamos, porque somos mais a metade de eleitoras, de eleitores no país são mulheres, e a outra metade somos mães, não é isso? e mesmo assim, a mulher está num percentual muito distante. Em vez do que aconteceu ano passado, que a ONU fez, um mapa demonstrativo que a ONU mostra é que o Brasil está em setembro em setembro, né? setembro em setembro em setembro em relação ao posicionamento das mulheres na política. perde para a Nigéria, para a Bessalbita e tantos outros países. Por quê? Porque quando se refere à Câmara dos Deputados, aí é que o percentual cai drasticamente. Então, por quê? Porque muitas vezes a fé ela tem preconceito dela mesma, que a gente não deve ter preconceito nosso, vai conosco mesmo. A gente acha que nós não somos capazes. O homem muitas vezes acha, não estou dizendo para todos, mas as pessoas acham que aquela posição de político só deve ser ocupada por eles. E muitas mulheres também pensam assim, infelizmente, porque eu vivi essa experiência. Muitas, infelizmente, muitas ainda pensam assim. Exatamente. Eu fui, eu eu vivi, certo? O preconceito foi parte das próprias mulheres por eu ser ocupada no caso de prefeita. A mulher tem preconceito da própria mulher, como não acreditar nela muitas vezes, tem preconceito muitas vezes porque às vezes sente uma inveja que eu não sei que eu nasci mais sempre, mas isso não deveria acontecer. Por quê? Porque a gente, nós mulheres, a gente tem que apoiar umas mais outras. A nossa luta, a luta que você estava dizendo agora há pouco, nós só estamos aqui, graças a muitas mulheres que vivem no passado, que lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje. Elas não alcançaram esse momento, mas deu oportunidade para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, por que nós não apoiarmos a mulher? Por que nós não estimular? Por que nós não fazer com que elas permaneçam na política? Ao invés de jogar pedras muitas vezes, de não acreditar, de não comparar um governo ao outro, até porque isso é muito comum, a comparação de governo, principalmente quando se diz que é a mulher que está agora, por que não fez como no passado, por exemplo? Porque a gente sabe que cada um tem a sua forma de governar, de agir, de falar. Até porque as coisas mudam. O passado passou. Semana passada, uma naquela, já é passado. Já é passado. Então a gente também não pode se apegar só com o passado, não. Então as pessoas às vezes, tem muita gente que faz isso e você está dizendo, não é? Então, e foi por isso que, assim, isso ele foi em muitos motivos que aconteceu dentro do que eu estava prefeita, sofreu preconceito não só por parte do homem, mas por parte da mulher também, não é? mas isso aí para mim foi um desafio, certo? Sempre me mantive na minha linha, no meu posicionamento, fazendo tudo que era preciso fazer para o bem do novo de Brejinha. Porque o foco naquele momento era fazer um negócio para o Brejinha. Então não adiantava eu olhar para um lado ou para o outro e deixar o domicípio atento da situação. se eu estava ali, se eu fui eleita pelos Brejinhas, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, é porque atualizaram em mim. Certo? Por isso que eu dei o meu melhor. Muito bem, pessoal. Mulher força, mulher muda, mulher resistência e tem que ser união, né? Que as coisas melhorarem ainda mais para a gente, tá bom? E a gente sempre diz, não é que a gente é contra o homem, tem que bater essa perna, não é que a gente é contra, não tá querendo ser mais que o homem, mas a gente tá lutando por nossos direitos, por oportunidades iguais, não é isso? Exatamente, a gente, nunca a gente vai, eu nunca vou querer ser mais do que o homem, a gente pode ser iguais, né? em termos de que? De decisões, de compromissos, né? Não vou pensar que a mulher é o sexo frágil, né? Mas que a mulher possa fazer tanto quanto o homem, tomar as decisões de um município, de um estado, de um país, tanto quanto os homens, porque não? Falta de desejo, falta de vontade, não nos falta. E muito menos de preparação, de compromisso, porque a mulher é cuidadosa. E existem pesquisas internacionais consistentes, né? Que mostram que no mundo, onde a mulher está à frente, onde a mulher está administrando a educação é melhor, onde a mulher está na política administrando a economia é melhor. Nem mais pesquisas todas, pode pesquisar, são pesquisas internacionais consistentes que mostram isso. Nessa pandemia, que se saiu melhor foram as cidades onde são administradas por mulheres. Não sou eu que estou dizendo, não, são os dados, as pesquisas, fontes seguras. Então, é a prova disso, que as mulheres são capazes, sim. As mulheres podem ser policiais, podem ser bombeiras, eletricistas, podem ser advogadas, médicas, arquitetas, podem ser o que elas quiserem. Tem profissões que a gente diz, ah, só vai ser para onde? É, claro, não vão ser mais que não se identificam quando dá certo, mas tem umas que querem, que gostam, que se identificam e que podem fazer. É isso? As coisas mudaram, a gente tem que ver isso, que muita coisa mudou, mas a gente tem que ver o que é certo e o que é errado. É igual bem o mal. A gente, quando nasceu, nos tiraram com esses pais, dizendo o que é certo e errado, mas você acha que é errado ao meio de estudar? Porque se deve dizer que os homens e antes nem de poder estudar não podia, nem de poder votar não podia. E hoje a gente pode tudo isso. E não é normal? Não é bom? A gente pode tudo isso, a gente antes não podia nem votar, hoje nós, além de podermos votar, podemos ser eleitas. E podemos tomar as exigências do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Então, eu acho assim, que o que falta muitas vezes, Paciana, é a própria escola preparar as meninas para isso. Porque muitas vezes nem tocar no assunto a escola toca, certo? Sempre coloca, se a gente abre a trajão, liga a trajão para assistir um jornal, quando vai falar sobre o que está acontecendo em Brasília, no cenário, naquele ou outro jeito. a gente, difícilmente a gente vê uma mulher no meio, né? A maioria são homens. Então, o que acontece? A grande maioria, né? Às vezes, não tem nem uma mulher no meio do cenário. Então, que a gente possa assumir esse cenário também. De que forma? Gostando, procurando estudar sobre política, gostando da política, é uma questão da importância da política. Mostrando a importância hoje em Brasília, é 0% em percentuais de mulheres assumindo cargos errativos. Nós não temos nenhuma mulher da Câmara que nem no Brasil, nem no Legislativo. Certo? Então, assim, nós temos muitas mulheres preparadas, gente em Brasília, que poderiam assumir esses cargos. Mas, muitas vezes, elas acham que esse cargo não as pertence. é importante que nós, enquanto mulheres, possamos começar a ver mais política, a nos situarmos mais nesse cenário político que a gente possa alcançarmos pelo menos aquele percentual que, na hora de formar uma chapa, no período de campanha, 30% tem que ser mulheres. Muitas vezes, as mulheres, o que é que acontece? As mulheres só se candidatam para preencher ou preencher o número. Mas, o que é assim? Os candidatos, os majoritários, chamam para tomar chapa, porque é lei, tem que cumprir os 50%. Mas, chama só para chamar. Pode ver que quem tem aquelas mulheres mais sérias, contas, aquelas mais sérias, inteligentes, que entendem, mas a maioria são pessoas que vai na onda daquele político experiente. O político chama, convida, faz aquele blá, 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 que vai apoiar, que você pode, sabe? Só na hora para poder vir completar a chapa, no final ela que se vire, coitadinha, se vira aí, por trás a toda vez que está apoiando, vou apoiar, não, você é muito importante, né? A gente está pedindo essa, uma pessoa como você, né? vai na pessoa, né? Se vai cair na lábia daquela pessoa do político ou não, mas ele espera a maioria, a maioria é para completar os 20% porque quando ele vê uma mulher de verdade, inteligente, sabida, íntegra, vai fazer a coisa certa, vai fazer diferente, os políticos atuais, infelizmente assim, a maioria tem as exceções, mas a maioria não quer você lá, não quer porque você pode ser melhor que ele, futuramente você pode ser melhor, você pode, você pode colocar ele para trás, você pode ser uma líder melhor, você pode se destacar e ele vai ficar, ó, atrás, então ele pode saber, ele vai fazendo tudo para poder te escandear devagarinho, sabe? sem você perceber, então é muito difícil para as mulheres por isso, por isso que muitos não querem entrar, para que entrar? Porque sabe que tem esse jogo, né? É complicado, é difícil. É verdade, é assim, a gente vê que quando a mulher entra na política, é como se ela já tivesse um prazo para sair, um prazo determinado, o homem quando entra, é por tempo indeterminado, a mulher já tem dado pra sair. O homem pode ser esperto, é malandro, eu tenho esperto, malandro e inteligente, né? É bom aquele que vai inteligente, agora aquele malandro e esperto, que é só o que tem, né? É só o que tem. Então, eles podem, mas a mulher não, só quem pode ser sabido e inteligente, só quem pode saber é eles, entendeu? Mas é porque você é mulher, então, a gente tem que falar, a gente tem que abrir a boca, né? Aproveitar que a gente hoje em dia tem esse espaço, ah, não tem um Facebook, sobre o meu, quantas mulheres não existem? Quantos feixes de mulheres? Hoje em dia, qualquer mulher pode falar o que quiser, pode expressar sua opinião, dizer o que acha, né? Fui mal atendida, e fulano fez isso, pô, hoje em dia está diferente, graças a Deus. Nós temos esses meios de comunicação, e a gente pode falar assim, né? Mas é assim que funciona. É verdade. Infelizmente, é assim. em relação à mulher, né? Por exemplo, claro que a gente está falando sempre sobre a mulher, mas há um outro ponto, como, por exemplo, quando a mulher faz, a mulher é na purêca, quando ela faz algo de bom para o município, para aquilo que ela está fazendo ali, ela rapidamente é elogiada. era mais fácil ela ser identificada pela roupa que veste, certo? Se está gorda, se está magra, se está isso e se está aquilo. Muitas vezes, porque a própria sociedade impõe esse tipo de conceito na mulher, né? Que a mulher deve ser vista apenas como um objeto, muitas vezes, para servir ao homem, né? para ser bonita ou para ocupar um cargo secundário. Nunca para ocupar um cargo principal, digamos, na protagonismo da história. E quando o homem, mesmo muitas vezes, fazendo festa, ainda encontram um defeito para diminuir. Exatamente. A gente fala isso porque a gente eu sou defensora, sim, sou, e eu acho que eu sinto que você é defensora das mulheres. Eu sou, eu estava até relembrando, porque eu sou filha de uma mulher muito forte, sabe? Minha mãe é uma mulher que enfrentou muitas dificuldades. Eu comecei a trabalhar muito nova, eu e minha irmã, começamos muito cedo, dez anos, eu lembro que eu já trabalhava na mercilíria da ventia, desfachava, era daquele tempo que pesava açúcar, né? Pesava açúcar da balança, eu que amava o saquinho, vendia a revista EMS, Avon, né? Comecei a vender o banquinho com o bom, com o bom, pipoca, eu e minha prima, isso 10, 11, 12 anos. Então, eu acho que é por isso. Tive um pai muito, muito bruto, ignorante, muito machista. Então, todo esse contexto, eu acho, contribui para essas minhas atitudes, para o meu pensamento de hoje. E eu vejo tantas mulheres como eu e minha irmã, como minha mãe, tantas mulheres como histórias mais bonitas ainda, mais guerreiras ainda, mulheres mais fortes ainda, né? Que passavam por dificuldades maiores e que hoje conseguiam estudar, né? Construíam a família, trabalham, sempre que trabalhavam e tem muitas mulheres inteligentes e capazes, né? Mas falta elas acreditarem nelas mesmas, faltam elas acreditarem nas outras mulheres, né? Porque a gente não pode se a gente for se falar pelos homens, né? A gente vai demorar, porque, graças a Deus, tem aquelas, aquelas almas boas, aquelas pessoas boas, aqueles homens que têm essa consciência, né? Que pensam na mãe dele, na irmã, nas filhas, que querem o futuro, né? Você tem um filho, um homem, ou tem uma filha, uma mulher, né? Aí, eles vão trabalhar no mesmo, no mesmo trabalho, para a mesma função, e seu filho ganha mais só que é homem. A minha filha, que estudou, menina boa, honesta, inteligente, vai ganhar menos por quê? Né? Só porque é mulher? Então, existe isso, né? A gente está falando de Brasil, isso é no Brasil inteiro. Então, a luta, a gente tem, conquistou muita coisa, a gente às vezes quer desanimar por algumas coisas, mas a gente não pode desistir, porque tem muita coisa para ser conquistada, né? Já foi pior, hoje está muito bom, vai melhorar, a vez que eu estiver, porque as mulheres precisam ter essa consciência, a nova geração precisa ter essa consciência, tem homens bons, tem homens ruins, tem mulheres boas, mulheres ruins. Eu sou defensora, sim, das mulheres, mas não quero que todas as mulheres. Aquelas mulheres fortes, aquelas mulheres íntegras, né? Porque a gente sabe que tem mulheres também que luta para a coisa, né? Não adianta, né? Então, do mesmo jeito, é homem, tem os homens que são bons, tem os homens que são ruins, faz a coisa certa, faz a coisa errada, agora a gente tem que ter essa consciência, tem que analisar, tem que avaliar, tem que se manter informadas. É, o importante é assim, que a gente vê hoje, é que, por exemplo, como a gente está falando, o quadro das mulheres na política, que elas nos interessem mais, que nós mulheres, nos interessemos mais pelas questões políticas, né? é ponto para nos entregarmos, nos participarmos da política, porque hoje, está lá embaixo, o nosso percentual de mulheres na política. Quando a gente vai para casos, nos ministérios, e outros, e outros órgãos públicos do país, esse principal melhora, mas, ainda não é o desejado, como nós acabamos de falar, como você falou, que muitas vezes, você e sua filha, estudam muito mais do que o meu filho, por exemplo, mas, mulher, o salário, é bem menor, né? Então, existe aquele preconceito, existe ainda essa cota, também, nas campanhas políticas, que deveria ser, meio a mulher, 50% para homem, 50% para mulher, porque é igual aquelas cotas de universidade, né? Existe aquele pé sustentual, é, para muitos escritos, é um preconceito, né? E é um preconceito, de 30% também, para as mulheres, e a gente, às vezes, acha assim, não, não é tão difícil, né? Às vezes, a gente acha, não vou ser capaz, não, mas eu quero dar a profissão, né? Eu gostaria de fazer isso, mas eu acho que eu não posso, que eu não... Pode sim, né? Só é se dedicar, só é se esforçar, que você pode, nós podemos, porque tudo também é uma questão de oportunidade. Às vezes, não, fulano, é um bom prefeito, é uma boa vereadora, é um bom vereador, aí, acha que só é ele. Não, não, tem muita gente que é capaz, tem muita gente boa, tudo é uma questão de oportunidade. É verdade, tá sendo, é uma questão de oportunidade. Eu lhe disse porque eu também não tinha sido trabalhada desse lado de entrar na política, mas, a partir do momento que surgiu a oportunidade, que eu acertei, que eu abracei a oportunidade, que eu vi em mim a possibilidade de eu dar o meu melhor probrechinho, então, foi o que eu fiz. Eu abracei a causa, e acredito que não pra todos, mas pra boa parte da população dobrechinho, eles reconhecem que eu fiz, o meu, eu tenho o meu melhor probrechinho, dentro das possibilidades, por conta, também, das limitações. Tânia, durante os quatro anos, teve algum momento, assim, que deu vontade de desistir, que vocês arrependeram, e eu disse, rapaz, pra que eu aceitei? Teve algum momento ou não? Muitos. Mas, entretou. Muitos momentos, mas, quando eu, veja bem, quando a gente está na, ao integrar na política, eu não estava por mim, eu estava pelo povo. Então, quando eu pensava nisso, eu pensava nas pessoas que estavam ao meu redor. no compromisso que eu tive com o povo, no voto de confiança que as pessoas me deram. Então, eu disse, não, de jeito nenhum, eu vou até o fim. E também, me esperei no grande mestre, no senhor, que foi quem me iluminou e me achou do grande por esse tempo. Muito bem, eu gosto muito de conversar, gostei demais de receber você aqui, teremos outras oportunidades, tá certo? Se Deus fizer, essa pandemia vai acabar, a gente torce, reza para isso e vamos nos encontrar outras vezes, tá bom? Só para terminar, pensa ainda em continuar na política ou já baixa essa experiência? Olha, é como eu acabei de dizer, o momento é que vai dizer o contexto histórico, a gente nunca pode dizer que nessa água não beberia mais, né? A gente tem que ver o contexto, o cenário, às vezes não é a nossa vontade, mas às vezes é a vontade do povo, então, eu não sei, o futuro é a Deus que a fez. Exatamente. Muito bem, esse intervalo certificado nem é a realidade, não tá? Eu quero agradecer aqui o oferecimento do CELS, CELS, que é o Centro Educacional Academia do Saber, um colégio novo aqui da cidade de Itapetim, que oferece as modalidades de ensino fundamental 1 e 2, e também o ensino infantil, tem o 1 e 2, lá está o 2 no ano, com estrutura moderna, o mobiliário todo novo, então com profissionais qualificados, você precisa conhecer o CELS, tá certo? E também junto com a gente, copiador, copiar, né? Ali, fica a câmara. Carlinhos Serigrafia, nosso parceiro de sempre, imprimindo qualidade, é o melhor Carlinhos Ibera, sertão online Fibra Óptica, Fibra Óptica, com promoção imperdível, contrato de 25 meias, ele é de 50 meias por 50 reais, tá certo? E sindicato dos Caminadores Rurais, presidente Roberto, um abraço para Roberto, junto com a gente também, móveis sempre, mais uma vez, vou falar aqui, olha só, esse tapete lindo do Láez, gostou também? Lindo! Lindo! Meu irmão, móveis sempre, olha, essas poltronas, deixa eu fazer a propaganda, né? Agradecer a Juliana, Juliana Prequinho, da móveis sempre, poltronas, ó, lilás combinando o tapete, um arranjo de flores, um jarro lindo, fiquei louco por esse jarro, e sou louco por essas coisas de casa, decoração. O centro, esse abasur, olha só o abasur, hoje, tinha até uma baju aqui, tá certo? Tudo da móveis sempre, ontem está no cenário, está no meu fez, a mão que fica lá salva, né? Ontem era um conjunto de cadeiras para a área externa, né? Esse aqui já é o abraçado, da 7h1, e amanhã, e amanhã, que é o novo cenário, Móveis sempre, na rua, subindo o leite, ali, pertinho, pertinho ali, hoje vai para a brilha, né? Onde era o clube de Zé Humberto. Me dá um certificado aí, Tânia, deixa eu pegar, deixa eu entregar, quero, é uma simples homenagem, tá? Tânia, para você, viu, representando aí, todas as mulheres da cidade de Bregio, muito amera, baciana e especificado, eu ofereço a todas as mulheres de Bregienses, principalmente aquelas que, juntamente comigo, fizeram um Bregio melhor durante quatro anos do meu mandato. Representando as mulheres que estão na política, que não é fácil, são mulheres fortes, né? Que estão ali sob pressão, né? Muitas vezes, exatamente, né? E são fortes, E elas, são guerreiras, parabéns, tá bom? Pelo trabalho que você desenvolveu lá em Bregio, parabéns realmente. Você merece. Muito obrigada, baciana, pela oportunidade, Deus contribui te abençoando na divulgação dos trabalhos das mulheres e parabéns por estar nos homenageando nessa oportunidade. Porque política é isso, né? Política, eu, graças a Deus, eu gosto de política, eu conheço muita gente, mas, quant faz? Se eu estou de um lado ou do outro, eu não vou deixar de elogiar, sabe? Se você é uma pessoa que eu sei que fez o trabalho sério, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Jesus Cristo não foi, imagina nós. E isso é em tudo, é em qualquer profissão. Mas, independente do seu partido, do meu, eu sei reconhecer as coisas. Se a gente é, a gente tem que saber reconhecer o erro, eu tenho que saber reconhecer isso. e eu tenho, eu quero uma hora para o Vanderlei, que eu conheço demais, né? O Vanderlei é companheiro, quer ser o partido, né? Ficou muitos anos na minha instância da liberdinha, né? E conheço o atual, agora que é Gilson, também, eu amigo também de Gilson, né? Vou entrevistar lá ainda, também, né? A mãe vem de mim, eu não sei se você conhece, ninguém é de lá, né? Representou IPA, né? Era do IPA, É regador? Já foi, vamos falar com IPA também, então. Ou seja, eu quero é dar vez e voz a todas, a todas e a todos. Isso é muito importante. E eu tenho que respeitar, né? O que você acha, o que você pensa, como você tem que respeitar o que eu acho, que eu penso. Não é isso? É verdade, e a verdadeira política, né? A política da informação, do conhecimento, e não está com eficácia. É diferente. Exatamente. E tudo passa, tudo passa, já passou três meses, dois meses e pouco, já 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 dois anos, tenho que morrer de novo, e já já há quatro anos, né? Às vezes quem está lá, vai estar aqui, não é? E a gente vem aqui no sábado de amanhã, quem estava ontem contra, hoje eu vejo junto, né? Quem ontem chamava fulano de ladrão, que chamava que a mulher era uma puta, né? Que era não sei o quê, hoje está junto, né? Que queria prender, só se cegava quando vi, se for outro preso, que está junto. E esse que está junto hoje, amanhã pode falar longe, não é? Então você tem que saber, você tem que saber respeitar as pessoas, lembrar que moramos numa cidade muito pequena, não é? Que independente de política, a gente se conhece, eu conheço o seu pai, a sua mãe, a sua história, né? A sua família, né? Eu acho que a gente tem isso, agora, às vezes o poder sobra a cabeça, o dinheiro fala mais alto, aí, aí é cotizando, porque vem uma pandemia dessa, quantas pessoas que têm dinheiro morrendo, não é? É verdade. O destino é um só, o nosso destino é um só, não é? Então a gente tem que ter essa consciência, fazer uma política com seriedade, com um objetivo, um objetivo de melhorar a vida da população, a vida do nosso município, né? que se não, não tem sentido. É verdade. Se não, não tem sentido. Eu só queria isso, que as pessoas fizessem na prática o que falam. Tem pessoas que falam que não são percebidores, não percebem, aí quando é na prática, faz tudo uma coisa diferente. São cristãos, né? Só vivem na igreja, faz vídeos para mostrar o que é um texto, aí quando é na prática é de outra forma. Então isso funciona, eu acho assim, tem que ser verdadeiro. É verdade. Né? E deve ter, e a gente tem que ser verdadeiro. Quando a gente, o pior, o feio é em ti. Né? Feio é em ti, é roubar, mas não sinto isso, Dani, eu acho que você não tem que ter. É verdade. Né? Eu também, eu concordo com você, tá sendo, acho que você tem muito de mim, assim, penso com você, certo? Vejo, vejo, assim com você, que tudo é passageiro, né? Que hoje nós, todos nós somos reféns, é, desse coronavírus aí, que hoje, uma pessoa, o meu vizinho está infectado, a mãe pode ser eu, né? Por que que a gente, muitas vezes, acha que só a casa do outro vai ter problemas, que só a comida do outro vai morrer, por exemplo, e a mim nunca, a gente tem que pensar no outro, né? Então, a vida é passageira, nós, nós, principalmente, de Brejim, voltando para o Brejim, porque lá é onde eu moro, para quê? Né? Para que deixar o poder subir a cabeça? Eu fui prefeita do município de Brejim, sou professora hoje, nunca deixei que o poder subisse a minha cabeça, as pessoas sabem disso, sou simples, da mesma forma que eu estou falando aqui, fui da mesma forma durante quatro anos, certo? Sou essa pessoa aqui, Pruna do Cabriado, que eu não quero conversar, certo? Também quero poder dar a oportunidade para agradecer, aqui através do Facebook, do Instagram, a todas as secretárias mulheres, que trabalham durante o meu governo, e aos homens também, e aos secretários do meu governo, que também trabalharam no governo do Vene, agradeceram o Vene também a todos os vereadores, as pessoas que me apoiaram, que me apoiam até hoje, nessa minha trajetória, e desejar ao novo gestor, juntamente com os seus secretários e secretárias, um bom governo, aos vereadores, gostando da base como a oposição hoje, que sou a oposição hoje, e desejar a todos que trabalhem com o Brejinho, porque o povo de Brejinho não merece sofrer, nós já estamos sofrendo demais, né? Para que ficar aí rindo, rimoendo, por exemplo, orgulho e maldade, se tudo é passageiro. E o povo é amigo, não vamos subestimar o povo, esse povo ruim, sabe? O povo, ainda bem que tem eleições, é pelo que tem horas, às vezes, mas se não presteu, o povo tem que tirar mesmo. Eles estão ali, como você estava ali, administrando uma coisa curta, em prol da coletividade. Então, as pessoas têm que observar e ver, porque se não tiver que fazer a coisa certa, tem que sair, tá bom? Verdade. Obrigada, eu vi mais uma vez, só obrigado a você ficar. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.